E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Reaper of Souls. A gente está aqui no modo aventura, fazendo as caçadas, no ato 3. A gente já fez o Forte Petrio, vamos fazer agora o campo de batalha, Spurge o Quartel. Vamos lá, a gente tem que chegar no Quartel primeiro, né? E quando ele fala Spurge alguma coisa, significa matar todo mundo que está lá dentro, né? Aqui, ó. Na direita superior ele já fala para matar todos os inimigos do Quartel no nível 2. Então primeiro a gente tem que achar o nível 2 do Quartel. Vamos lá. Pronto galera, depois de ter feito o mapa praticamente todo, olha só aqui aonde a gente saiu e aonde que a gente está, né? Agora sim, a gente tem que matar todos os inimigos do nível 2 do Quartel. Um novo evento aí, encontrar o amigo do cara. Não vamos deixar nada para trás, porque tem que matar todo mundo. Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui no meio se ficou alguém ou não. Beleza, vamos continuar então. Vamos abrir essa porta aqui, tem alguma coisa brilhando. Beleza, barro esplandecente é sempre bom pegar, galera. Nunca deixe pra trás. Vamos ver se ficou alguma coisa aqui no meio, tranquilo. Tem que fazer toda a fase, porque aqui a gente tem duas missões. Vamos encontrar o brother desse cara que tá andando com a gente e matar todos. Vamos... Bom, a primeira já foi. Vamos ouvir o que o cara tem pra dizer. Provavelmente vai ter uma recompensa aí, porque a gente encontrou o amigo dele. Beleza, um milhão de XP, mais de um milhão, né? E vamos finalizar aqui. Quem é que tá atirando? Não é você. Vamos detonar os inimigos logo. Faltam quatro inimigos. Quatro inimigos. Cadê vocês? Vocês estão aqui. É isso aí, galera. Finalmente concluímos aí. Três milhões de XP, mais uma caçada concluída. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí, ajuda a gente a divulgar. E se tiver alguma sugestão crítica ou comentário, é só deixar nos comentários aí que a gente faz a análise. E até o próximo vídeo. Fui.